Boa noite, meu nome é André, tenho 28 anos, sou engenheiro de software. Sou um apaixonado pela natureza, gosto de fazer caminhadas em praia ou perto de cachoeira dentro da mata, sente a brisa, enquanto tomo um banho de água cristalina e ouvir o canto dos pássaros. Porém teve um passeio desses no qual aconteceu uma situação muito bizarra para dizer a verdade uma coisa bem assustadora. Eu tenho um amigo chamado Pedro, ele trabalha comigo em um escritório, temos o costume de sairmos juntos com a turma depois do expediente para tomarmos uma cerveja e assim colocar o papo em dia. Pedro chama bastante atenção por onde vai, ele possui uma barriga bem grande que fica esticando a camisa, a sua barba é completamente fechada e escura e os seus óculos é de lente grossa com uma armação de cor preta e a careca dele é bem brilhosa. Apesar dos 30 e poucos anos, Pedro é da zoeira, fala alto gosta de colocar apelidos nos amigos e quando conta alguma piada, ele mesmo ri das próprias e solta aquela gargalhada com os dentes todo trepado um em cima do outro. Mas quando está irritado aquela cara engraçado dele se transforma numa cara bem séria. O cara vira um ogro, que bate em mesa e xinga sem medir palavras, ao ponto de colocar até o dedo na cara de qualquer um. Porém Pedro é uma ótima pessoa, a pesar dessa bipolaridade dele. Em uma quinta-feira Pedro chamou o pessoal para passar o fim de semana no sítio dos tios, lá para as bandas de Vitória de Santo Antão. Foi aí que sábado bem cedinho e partimos em dois carros, rumo ao sítio. Chegando lá o sítio era bem bacana, a casa era grande e com terraço vasto, vários quartos piscina, campinho para jogar futebol e em volta uma mata fechada. Os donos já estavam preparando uma feijoada para nós. Depois do almoço a maioria se deita nas redes do terraço. Só eu que fiquei conversando com Pedro, o que tem depois daquela mata, e o Pedro meio grogo e por causa do sono, me respondia, cara tem um rio abaixo da uns 30 minutos a pé, vale a pena tirar um dia para tirar as fotos. Mas tem que ser cedo, amanhã podemos chamar o pessoal e partimos para lá. Foi então que eu questionei tá louco porque amanhã. Cara vamos agora, não estamos fazendo nada, calce o seu tênis e vamos carai, vamos para lá, amanhã a gente leva o pessoal. Ele fez uma careta de preguiça, porém, ele entrou na minha pilha. Ninguém mais topou o passeio. Foi então que a tia do meu amigo Pedro nos viu sair, eu perguntou com a voz séria vocês vão entrar naquela mata essa hora meninos. Cuidado que já, já vem o sereno. Fique atento pois ele tem um costume de aparecer. Desde quando você era menino, eu conto essa história para você. Você sim, lembra não lembra. Ele confirmou com a cabeça que sim. A verdade, eu não entendi que advertência foi aquela, que a tia do Pedro tinha feito para ele. Pedro não quis tocar no assunto comigo. E eu, muito menos. Pois eu tava querendo mesmo, era conhecer o tal local da cachoeira, seguindo floresta, adentro as árvores altas, quase não deixava o resto de luz da tarde entrar. Era aquele silêncio. Andamos calados, prestando atenção no caminho estreito. Depois de um bom tempo de caminhada de mata adentro, veio um assobio agudo e forte. Um assobio parecia não ser de gente. O meu amigo parou e ficou espiando ao redor com a boca aberta. Pedro me olhou assustado e me falou, André, é melhor voltarmos, pois o negócio aqui está ficando esquisito. Eu sem entender de nada, disse. Que é isso? Irmão, daqui já estou vendo a clareira. Vamos rapidinho até lá. Eu apontei o dedo para onde a floresta dava mais o espaço ao pouco do sol que nos estava. Foi aí que eu reparei uma pessoa no meio da mata. Parecia um homem negro que deveria ter uns 35 anos. Os seus olhos estavam arregalados. Na mão havia uma espécie de chicote, ou era uma miragem feita pela mistura da luz e sombra. Foi então que, eu perguntei ao Pedro. Pedro, quem é aquele camarada lá na frente? Você o conhece? O Pedro olhou para mim e respondeu, Tô vendo ninguém não, irmão. Vamos cair fora. Vá por mim, caramba. De onde foi? Que a gente veio? Ele tirou os óculos e depois limpou as lentes na camisa e os colocou de volta no rosto. Eu percebi que as suas mãos tremiam. Em seguida, ele coçou a careca e ficou com aquela, expressão de quem está perdido e desesperado de medo. Prestei atenção na agonia dele e esqueci por um instante do tal homem estranho, que estava no meio do nosso caminho, nos observando. Quando, tentei vê-lo novamente, não estava mais em nenhum canto. Foi então que, o meu amigo soltou um palavrão e me posou pelo braço. Pedro falava comigo num tom totalmente elevado. Ele estava desesperado. Ele falava comigo, Cara, vem logo pelo amor de Deus. Vamos sair daqui. E em seguida, no meio do seu desespero, ele soltava frases do tipo, Meu Deus, eu não estou conseguindo achar o caminho. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Não deixa isso acontecer com a gente, pelo amor de Deus. E o pior de tudo, a noite havia caído, só tínhamos a luz de uma lanterna apenas. Vendo todo aquele desespero do Pedro, entendi eu deveria me preocupar também. Do nada ao voltar os assobios. Agora eram mais longos e estavam mais próximos de nós. Aquilo me deixou em um pânico terrível e a saída não, aparecia. Nem sinal do atalho que nos trouxe dava a impressão de que as folhas largas iam se fechando na nossa frente, enquanto tentávamos passar. Pedro parou e começou a orar e pedir a Deus pela nossa vida. Ele gritava muito. Eu tentei falar com ele para ele tentar se acalmar. Eu falava, Pedro calma, calma pelo amor de Deus, calma eu preciso que você tenha calma e nada acontecia. Não, adiantou de nada. Pois ele estava muito desesperado e o desespero dele acabou tomando conta de mim também. Pois eu comecei a perceber que algo de ruim estava prestes a acontecer conosco. Mas a gritaria parou quando alguma coisa atingiu nas costas do Pedro. Só ouvi o barulho. O barulho era de como se fosse uma chicotada em algum cavalo, depois veio a outra e mais outra e mais outra. Não, dava para enxergar o chicote. E nem quem estava dando a chicotada no Pedro. Porque eu me lembro de ter visto Pedro encolhido e em seguida rolando pelo chão. Meu desespero foi tão grande que eu corri freneticamente e de acordo com que eu ia me distanciando, a voz do Pedro ia ficando para trás, num grito de pedido socorro. Um grito terrível. Fiquei preocupado, corri por alguns metros e meia. Escuridão foi quando eu lembrei que eu estava com meu telefone no bolso e que eu poderia usar a lanterna dele. Depois de alguns minutos procurando o caminho, acabei encontrando a trilha, que dava, para a casa dos tios do Pedro e percebi que os assobios estavam vindo em minha direção. Foi aí meu desespero, homem e tu. Era assim que eu iria morrer. Quando eu cheguei no sítio, eu observei que Pedro estava saindo da mata pelo outro lado do sítio. Ele estava cambaleando. E ao chegar próximo dele, eu vi que ele estava cheio de marcas de chicotada. Algo terrível aconteceu com Pedro. Ele mal conseguia falar comigo. Chegando na casa dos tios de Pedro, os nossos amigos ficaram apavorados com a situação, pois Pedro estava todo cheio de sangue nas costas. Foi aí que os tios de Pedro nos contaram que foram as vítimas do saci-pererê. Logo entendemos a pior forma que há em lugares de roça. Há muitos mistérios os quais devemos sempre respeitar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.